Ei Thiago, tu tá me pedindo quanto mesmo nessa câmara? Olha, a câmara é zero Tô pedindo quatro mil nela, só tô vendendo porque eu tô precisando mesmo pra escola da minha filha Vamos fazer o seguinte Eu vou lhe dar três, manda a chave Ei Júlio, olha a novidade Vamos dar de brincadeira, amor Deixa eu te mostrar aqui, ó Nem o anúncio o cabo apagou, ó Cinco e quinhentos Diz quanto eu paguei aqui Tenho nem noção, amor Ele pedindo cinco e quinhentos Eu chorei, ele fez pelos cinco ainda? Eu tava doido pra uma bicha dessas, tu não sabe, amor A gente é amigo, amor Como eu sabia, eu peguei pra você, amor Segura aí Não quero ganhar nada em cima Você só me passa os cinco mil Vou mandar a chave pix no seu WhatsApp, não? Vou fazer o seguinte Pra não deixar você no prejuízo Eu vou lhe dar os cinco e quinhentos Não, eu não quero ganhar nada em cima de você, não Não, pra mim você não vai perder nada, não Você é doido, a gente é amigo Uma amizade fala mais alta Não, pelo amor de Deus Você não é amigo não, você é um irmão, amor Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Dinquesão É ter alguém pra contar Large uma amizade fala mais alta Obrigado.